E aí galera do canal, estamos aqui para mais um vídeo pessoal, hoje nós vamos aqui do Garapé da Ilha do Salomão, ficar entre o Pucal e o... agora eu esqueci o nome ali embaixo, entre o Mangue Seco, mas é outro nome que eu ia falar. Pessoal, pessoal, de Estadão é muito camarão, aqui para cima, a gente veio checar, também sempre dá muito se ir, tendo sorte, bora para o vídeo. Olha o tamanho desse vermelhão aí, tô vendo, dois baixos, um camarão, viu? Pessoal, olha a fartura que está hoje. Olha isso. Está mal inserido. Olha ele aí. Que coisidão bom aí. O que inserido? Não deixa ele pegar de mim. Vamos rumo. Para mim lembra que não está rápido para nós deixar uns pais para nós pescadores. Olha. Pescaradinhos aí para mostrar para o pessoal. O camarão bateu e eu vou botando calama no meu ombro. Corradinho de camarão. Olha o meu Deus do céu. Não diga nada disso. O foco doce está madurando ali. Vamos lá na ponta. Vai virar rei do avesso. Centro do avesso. Está em filança pegando meio fila. Vá. Vá. E aí, pô, tem um camarão na alinha aqui, ó. Ó, também deixei o siri e honra. Ó aí. Ó, eu vi todo o camarão pulando. Olha, já é dia do siri, pessoal. Só o siri vermelho, não é velho. Esse aqui é o siri laranja. Não é o siri... Ai, filho da mãe aí, sangrando logo. Ai. Um bichão brabo. Dá pra contar pra vocês. Pra vocês serão um siri cachorro. E aí? Um siri cachorro. Aí, pessoal. Deixa eu lavar ele bem aqui. Ficou-me muita lama. Dois aqui, só um gigante. Só pra cá, sempre tem bastante. É porque eu acho que é só uma sequência aqui. Raramente a gente olha outras pessoas. A gente andou muito mesmo. É, ele tá rasgando o outro. A aula é pra falar aqui, ó. Só pra... Andir. E aí... E aí, gente... Você... E aí... aqui é bom é quase armadilha semana vou fazer o pedido de uma armadilha boa pessoal vou achar uma armadilha só o filé tem umas também pra pegar bag a gente vai testar agora de siri tem uma lá gigante quando a gente vier acampar enquanto ela tá pegando siri a gente tá dormindo tá de manhã cedo já tá no ponto e aí e aí ó ó e aí ó ó e aí e aí é isso tempo dá muito tempo de de tarde então tinha tanto peixe grande pulando. O que eu quero mesmo é estar afiado no meio do cardume da sardinha, mas uma maia bem grande, grossa, que ela está afiando, para ver se eu pego um peixe grande. Nós pego um camorofim gigante, se ele não rasgar, está rápido. É bom em carrafa para cá. Então, mesmo cuidado aqui naquela hora. Percebeu que ele só vem de um em um, agora vem de dois. Ele está cheio. Nesse ciril lá, não deixe quase que ele... O ruim é que esses cirilis têm a mania de ser gordo. Olha aí, olha aí. Tem três, igualzinho. Olha aí, olha aí. Tem três, igualzinho. Olha aqui, olha aí. O camarão. Aquelas armadilhas aqui de Camarão enche só para tacar tudo. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. vai lá e faz assim em casa também é obediência pessoal pessoal vocês percebendo que o ral também caladão uma dieta rígida que ele mudou até a personalidade dele rapaz mais forte um rapaz mais magro e é rígido mesmo o raul ele só come na gravação né antigamente o raul comia que na gravação repetia três vezes chegava em casa da tomava dos irmãos hoje não ele comer aqui chegar lá quer nem saber acorda que hora mesmo para correr 5 acorda todos os dias pessoal 5 horas da manhã para correr ele corre naquele campo do quem conhece nosso lugar de campo da são joão campo aí do babá tá lá todas 5 horas da manhã aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Já tem. Traz pra cá, traz pra cá, traz pra cá. Traz pra cá. Traz pra cá, Raul. Traz pra cá. 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 Pimenta. Pimenta é de meu amigo Joab e meu amigo ainda tem. Sal. Laimos. Joga logo esse sal aí, né? Pessoal, Laimos é limonho de leite. Tô. Deu uma saca. Vamos lá. Agora a saca de botar só um pouquinho. Pronto. Pronto. Tá bem vermelhinho, ó. Vai ter esse fogo. O fogo tá meio... Ixi, minha piaba tá quase assada. Deixa eu botar na trempa, né? Eu já tirei, né? Onde é que... Tá bem... Pera, só a gente tá sem show. Sai minha tilápia. Pessoal, rapidamente o camarão vai mudar logo de cor. Pessoal, o camarão tá bem cru mesmo. Tá bom de sal. Tá bom não. Tá ótimo. Tenta tirar a metade da água. Tá acabando. Acho que também é evidente, ó. Ainda tem aí. Tô quase... Ixi, te vai apertar no ponto. Enviar aqui. Molho, a camada é perfeita. Vai subir um pouco de água Serenado né Deixa eu cozinhar só mais um pouquinho Vamos organizar lá o meu bacana Ainda vou tirar esse vídeo Ainda vou tirar esse vídeo Não dá mais cereal, dá mais sal Chega, dá certinho Não dá porque a água estava quente Só terminamos já Tem um pouquinho de maria aqui né Não engorda a mata Não engorda a mata Não engorda a mata Não engorda Não engorda Pessoal esse aqui é o camarão Seri Bota seribô Pessoal derramou um pouquinho aqui Mas desculpa viu Não foi de propósito É mesmo Joga esse molho aqui no Paralho Esse caldo aqui no molho Junto Caramba 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 A água vai ser... Bote água pro filho. Acho que não botar mais sal, viu? Tem. Não acho que não, porque botamos muita água. Vai ter água também. A boca vai ferver. Traz aí. Aqui é a trempa. Pessoal, quando a gente vai comer o camarão, vai estar aqui no preparo o siri e o caranguijo. O sal tá bom? Pode ficar salgado. Não, não pode ficar solto. Tá no ponto, tá no ponto. Eu não sei não, eu acho que não está no ponto. Tá ótimo. O pessoal já tá na hora. Isso aqui a gente vai merendar porque a comida principal hoje é o siri. Deixa eu ver salto. Não gostei não. Não gostei. Antes de me ir. Tirando a fome que eu tô, hoje eu vim com fome, viu? Não sei o que deu em mim hoje. Não sei o que deu em mim. 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 Olha isso. Olha esse prato até que é legal. Olha o tanto de camarão ali. Comida de qualidade. Agora pessoal. A gente vai fazer um camarão na moranga. Que é dia desse. Eu creio que seja no acampamento. Mas pra isso. A gente vai ter que fazer um forno. Não vou dar detalhes no forno. Porque vai ser uma surpresa. Mas vai ser no acampamento. Talvez na próxima semana a gente vai fazer o acampamento aqui. Vê se a gente pega a tainha aí apoitado. Arrastar uns camarão que caiam. E muitos outros. Então fiquem aí na expectativa. Tem uns acampamentos aí na próxima semana. Vamos dar sua colher. Não. Tem colher pra todo mundo aí. Cadê de cabo. Tem que pegar a tal pra ficar botando em cima. É mesmo. Tem que pegar a tal pra ficar botando em cima. Tá bom. Só pegar uma água nela. Quem que é sirigordo? Quer sirigordo. Sirigordo aí Patrick. O melhor que tem. Tá bom. Agora vou mexer não. O mais gordão. É. Isso aqui tá. O mais gordão é pra você. Como que o senhor está vivo. Olha. Cuidado não derramar. Agora é hora do sirig. É. 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 Eu tô com medo de comer. Hum. Tá muito frio. Pegou. Pegou a pilha. Tá gostoso. Eu não vou comer agora não, porque ele está muito frio. Ele está extremamente magro. É, agora eu estou vendo uma presa de bobeira. Caranguejo aqui, meu irmão. Eita, está quente, viu? Olha aí. Aquele molho que tem mais água do que molho. Aí está gordão mesmo. Vou fazer umas caminhadas. De novo. Para não seri. Amanhã me convida que eu vou curtir. Não, eu não vou estar com caminhada. Só olhar. Os caranguejos não mexiam no osso. Depois, essas épocas, o caranguejo está gordo. Está bom, viu? O gosto está excelente. O gosto está excelente. Foi mó roubo. Foi mó ross. Não vai ser mó cree dele. Foi sério. Foi mesmo? Foi um pouco mais. Foi uma cama. Foi fácil. Foi um despedida. pegamos bastante caranguejo, quantos caranguejos a gente pegou 3, 4, 5, então se ele pegou bastante, o tamanho seria azul, mais seria vermelho, seria laranja o negócio está bom demais, só de deitar um pouquinho aqui como está de gordura aí gente, uma maravilha pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, foi um vídeo bem legal, eu estava com bastante fome estava em pleno desmaio, mas graças a Deus deu certo muito obrigado por ter ficado até o final, aquele abraço a todos vocês, agradeço primeiramente a Deus segundo a cada um de vocês aí que está aí diariamente nos assistindo aquele abraço, até a próxima